Olá, ótima tarde pra você. Uma caminhada encerrou agora pela manhã a semana de segurança no trânsito em Cascavel. As campanhas educativas tentam mudar o comportamento das pessoas no trânsito. Esse grupo levantou cedinho para mostrar à comunidade que está mais do que na hora de existir colaboração no trânsito. Pois é, tão simples assim não. Mas muitas vezes essa falta de parceria entre quem está na direção e quem está na rua causa discussões e até mesmo acidentes. A caminhada percorreu 2,2 km na Avenida Brasil e o pedido é respeito no trânsito. No trânsito o maior deve cuidar da segurança do menor e todos do pedestre, justamente por sua vulnerabilidade. O trânsito está bastante violento, principalmente com as crianças e com os idosos. A caminhada lembra também que pedestre deve passar pela faixa e que o motorista deve ter a tensão redobrada com as pessoas nas ruas. Tem vezes que eu estou com pressa eu não passo na faixa. Passa fora. E agora vai repensar? Agora a gente tem que pensar bem, né? Nós temos que pensar o seguinte, nós desembargamos do nosso veículo, nós somos pedestres também. Eu parto do princípio do seguinte, que nós devemos respeitar o mais velho. Quem apareceu primeiro nessa terra, o carro ou a pessoa? Então, já começando por aí.